Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Novos Sabores. Hoje a gente está com duas convidadas especiais aqui, que é a... Tami e a Mora. Isso, a Mora vai fazer... Nós vamos fazer que receita hoje, você já sabe? Cookies. Isso. Cookies de avelã. Maravilhoso, né? É, aí vai ser o papai e as meninas que vão ajudar a fazer. Eu só vim apresentar meu cabelo novo pra vocês. É isso aí, até lá. Vamos lá, vamos lá, pessoal. É, até lá. Vamos lá, meninas, vamos fazer então esse Cookies, que é maravilhoso, com avelã. Avelã você come até pura, você não quer experimentar um? Vai, mãe. Vamos lá. Ups, pega uma Mora. É, bem gostoso. Crocante, né? É. Mas ele vai ficar ainda melhor no Cookies, né, Mora? Eu vou colocar aqui uma xícara de avelã, torrado sem tacho. E agora nós vamos bater só um pouquinho, pra virar uma farinha primeiro, tá? Vamos bater isso? Faz isso. Oh! Nossa! Vou até a cultura fora. Vamos lá. Perto de novo. Esse aqui. Deixa eu... Pessoal, é bem rápido. Virou uma farinha, né? Eu vou mostrar aqui como é que ele ficou pra vocês. Ih, ih, ih. Ó. Virou uma farinha. Aí agora a gente já começa com os outros ingredientes. Essa receita a gente faz pra criança, mas a criança não pode mexer porque vai ao processador, né? A gente tem que fazer com a ajuda de um adulto. Vamos lá, me pega o açúcar pra mim. Esse é um açúcar demerara, né? Pode colocar aqui. É um quarto de xícara de açúcar demerara. Os ingredientes e também a quantidade estão na descrição, tá? Então agora a gente vai misturar o açúcar. Aqui é só pra incorporar. Não vão bater muito, senão ele vira um creme. Pode apertar aqui, Amor. Liga aí pra gente. Espera. Não, o outro. O outro. Não, o outro. Pronto, já incorporou o açúcar, já tá homogêneo. Aí a gente vai entrar agora com a farinha de trigo. Esse daí, pode pegar. A farinha de trigo, e a gente pode depois já pegar a margarina ou a manteiga. A gente tá usando uma margarina vegetal. Tá? Aí agora, esse daqui acho que ele vai sair assim fácil, né? Vai ser mais fácil, tá mais longe, né? Aqui uma... A margarina vegetal. Meia xícara, se for de volta. E o sal. Pega o sal pra mim, Amor, por favor. Aqui. Uma pitada de sal. E agora, a gente vai bater até empelotar. Aqui? Isso. Agora sim. Bom, bater mais um pouco. Se precisar, pode adicionar um pouquinho mais de margarina. Ela vai ficar bem brudentinha. A gente tira aqui. Vou mostrar pra vocês a consistência. Essa daqui, ó. Pra fazer uma... Uma bola. Uma bola com a mão. Agora nós vamos preparar a mesa. Vamos preparar a mesa. Pra gente fazer um rolo de cookies. Isso aí, gente. Agora que a massa tá pronta, a gente vai fazer uma bola tona aqui. Vocês me ajudam? Então vamos fazer uma bola aqui bem grande. A gente vai juntar. Aqui. Pega um pouquinho, Ami. Pegando isso aqui. Vamos juntos fazendo a bola. Aperta bem aí pra amassar. Olha o que nós vamos fazer. Um rolinho aqui. Posso te ajudar fazendo assim? Ó. Eu vou fazer um rolo. E esse rolo, vocês vão me ajudar aqui a enrolar ele aqui bem no meio desse farinha. Farinha e açúcar que tem aqui, ó. É. Porque eu subi antes. Tá? E vocês vão enrolando aqui. Um, dois, três, vamos lá. Assim, vai enrolando. Isso. Pode enrolar. Não tem problema quebrar, não. Pode colocar. A gente vai montando de novo. Porque depois a gente vai cortar mesmo. Então não tem problema. E aí nós vamos envolver com o plástico filme. E deixar na geladeira por uma hora. Tá? E aí depois a gente vai cortar e fazer os cookies. E aí a gente vai moldar, vai decorar. A gente vai fazer do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Então vamos lá. Até daqui a pouco. Uma hora no freezer. Quer dizer, na geladeira. Depois, gente. Uma hora no... Não podia falar fridge. O que é fridge, Amal? É... Ela não sabe traduzir. Geladeira. Ela sabe o que é, mas não sabe traduzir. Aí a gente descansou a massa um pouquinho. Aí a gente pode fazer agora os cookies. E aqui tem algumas forminhas que elas podem usar. Qual que você quer, Ami? Eu quero ficar com essa daqui. Tá. E aqui tem mais um coelhinho e mais um passarinho. Eu achei isso muito fofinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai amassar aqui pra elas cortarem, né? E você pode depois decorar do jeito que você quiser. E pronto. Bom, tinha esquecido a avelã. Você pode colocar também uma avelãzinha aqui pra fazer um charme, né? Aqui, ó. E não vai nem fermento, tá? Isso daqui já tá pronto. Coloca numa vasilha, numa forma untada. É por isso. Aqui assim você corta. Aperta agora. Aí, tá pronto. Aí eu tirei ele com cuidado. Coelhão. Bom, gente. Depois que a gente fez a baguncinha aqui com os cookies, olha só como é que tá bonitinho isso daqui, né? Tem coelhinho, tem coelhinho, tem passarinho. Né, mano? É. E eu fiz alguns, né? Então, a gente colocou aqui umas decorações com chocolate, depois ele vai derreter no forno, claro. E agora, a gente vai colocar no forno 180 graus pré-aquecido por até 15 minutos. Então, vamos lá. Vamos pro forno? Até daqui a pouco. Bom, gente. Estamos finalizando agora essa receita, né? A Ami, com a ajuda da Ami. E a Ami. Isso. Agora a gente vai dar o toque final. O que que é o toque final? É dar um mergulho aqui, ó. Nesse açúcar. Olha que bonito que vai ficar. E aí, já tá pronto pra comer. É só dar uma mergulhadinha. Pronto. Olha lá. E pronto. Tá pronto o nosso cookie de avelã. Quem quer mergulhar ele aqui? Tá quente, né? Vamos esperar esfriar, tá? Oh! Quem ligou o som? Pega o da Pomora. Passa o da Amorinha. Pega o da Amora? Ah, o passarinho? É. Eu também fiz isso aí. Acho que também ajudou um pouquinho. Opa! Como é que dança, Amara? Não dá pra querer, não querendo. Eu quero aqui. Bom, vou voltar pra lá. Agora vai crescer. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora vamos comer. Já queimou a caloria. Agora a gente vai ganhar a caloria. Isso. Já que é calor, né? Tá bem quente isso aqui. Parece que a gente tava no forno, né? E não é o cookies no forno. Vamos experimentar? Vamos, pelo menos. Hum! Eu vou comer então o da Amora. Não! Eu vou comer o da Amora. Tá bom, vou pegar esse aqui pequenininho. Vamos lá. Tá. Bem gostoso. Bem gostoso, hein? Olha. Gosto de avelã. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Não é isso? O que mais, Amora? E comer e fazer. Hum! Como chama o canal? Novos? Sabores. Novos sabores. Sabores. Isso aí, gente. Valeu. Ai, perdi pra avelã. Eu tô. Olha. Vai mandar fazer até um cafezinho gostoso, hein? É um chocolate. Muito profissional. Quando vocês fizeram. Aham. E é fácil de fazer? É fácil. Bem fácil. É isso. Delicioso. Vocês podem ser mestres cucas. Música